Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Para você e tu Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não quero voltar Deus me livre, te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Te amo, mas viva Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não quero voltar Deus me livre, te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo 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 Eu te amo